Juventude Paysandu pela Copa do Brasil às 21h30, o Papão vai em busca de mais de 2 milhões de reais em premiação caso avance para a próxima fase da Copa do Brasil. Bora conversar aqui nesse vídeo sobre o momento das equipes, retrospectiva nos últimos duelos, vamos conversar também sobre o momento das equipes na temporada, fora a parte desse duelo aí na Copa do Brasil, reforços também que podem estar chegando para esse jogo em específico, jogadores que não estavam sendo utilizados nos jogos anteriores que vão estar disponíveis para esse jogo, e obviamente bora dar aquele palpite a respeito do que esperar sobre esse duelo entre Juventude e Paysandu que vai acontecer nessa quarta-feira às 21h30. Então, já deixa esse like maroto, já se inscreve aqui no canal Meu Paysandu, próxima meta aqui é 20 mil inscritos, você já faz parte da nossa torcida, se não faz parte, clica nesse botão aí de se inscrever e venha fazer parte da torcida, maior torcida do Papão aqui no YouTube dos canais independentes, estamos aqui, canal Meu Paysandu, venha fazer parte da nossa torcida. E aí, meu amigo e minha amiga, torcedor e torcedora do Papão da Curuzu, bora começar aqui a falar sobre esse duelo, cara, que eu tenho certeza que está todo mundo muito ansioso aí por essa partida, é uma partida difícil, é um adversário que agora está na Série A, conquistou o acesso na temporada passada, é o primeiro grande desafio do Paysandu na temporada, em termos de decisões ainda. A gente pode falar que até o momento, apesar do Paysandu já ter passado por uma decisão que foi na Copa Verde, mas era um adversário muito fragilizado em relação ao Paysandu, agora a gente tem uma decisão que vale milhões, vale mais de 2 milhões de reais, caso o Paysandu avance para a próxima fase, então, sem dúvida nenhuma, é uma partida muito importante para o Paysandu. Financeiramente falando, é, na temporada, uma das maiores partidas. Obviamente que, se o Paysandu avançar na Copa do Brasil, a cada vez mais teremos aí partidas que nos trarão mais frutos financeiros ainda, né? Mas, falando em uma partida só, acredito que essa em específico pode ser a maior receita em um jogo só que o Paysandu pode ter no ano, né? Porque mais de 2 milhões, a gente estava falando de 2 milhões e 200 mil reais em um jogo só, por um jogo. E isso, mesmo que o Paysandu coloque 50 mil torcedores ali no estádio, por exemplo, no Mangueirão, eu acho que é difícil chegar no valor dessa premiação aí de avanço para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, é um jogo extremamente importante que o Paysandu vai em busca dessa classificação e não somente da classificação, tenho certeza absoluta que vai em busca da vitória. Bora começar falando sobre os momentos de Paysandu e de juventude, que são momentos completamente diferentes. O Paysandu, no campeonato estadual, ainda está na quarta de final, né? Nas quartas de final. Tem o jogo da volta contra a equipe do Bragantino. Tem a vantagem, mas ainda é as quartas de final. Ao contrário do Juventude, que já está na semifinal do campeonato gaúcho, vai enfrentar a equipe do Internacional. Equipe essa que ele mesmo perdeu dentro de casa para o Internacional, pelo placar de 2x1. E a gente ressalta aqui que apesar do Caxias, apesar do Juventude, está na Série A na temporada atual, falando de momento, Paysandu Série B, Juventude Série A, o momento e o projeto, ele sofreu um baque muito grande com a saída do Carpini para ir lá comandar a equipe do São Paulo após o Dorival aceitar o convite da CBF para treinar a seleção brasileira. O projeto, ele teve uma grande perda porque o técnico, sem dúvida nenhuma, teve grande mérito ali no acesso na ascensão do Juventude na temporada passada e era ali uma grande fatia desse projeto para a temporada, representava uma grande fatia desse projeto para a temporada de 2024. E o técnico atual, que é o Roger Machado, vem sofrendo muitas críticas. A equipe do Juventude passou ali por um hiato de vitórias, seis jogos sem vencer agora recentemente. Se não tivesse vencido a equipe do Guaraná na última partida, estaria sim numa crise absurda. Eu arrisco a dizer, inclusive, que se o Juventude, que eu espero que isso aconteça, não passe para a próxima fase da Copa do Brasil, eu arrisco a dizer que o Roger Machado vai cair do cargo de treinador do Juventude. Diferente do Paysandu, que tem ali o Helio dos Anjos com um trabalho muito sólido, a torcida abraça 100% ali o trabalho do professor Helio dos Anjos. Paysandu invicto na temporada, a última derrota vale a gente ressaltar que foi para o Volta Redonda no ano passado. derrota essa com gosto de vitória ainda, porque foi o jogo do acesso do Paysandu. Então, na temporada atual, o Paysandu não sabe o que é perder. Se a gente pegar o recorte dos últimos cinco jogos, são dois empates e as últimas três partidas foram três vitórias pelo placar de 3x0. e podendo ser muito mais, porque nós tivemos ainda gols perdidos, gols anulados. Na última partida, poderia ser tranquilamente 5x0. Nas demais partidas, tivemos gols anulados ali, sem veracidade na marcação. Tivemos gols legítimos ali, sendo anulados. Então, assim, o Paysandu vem numa boa fase, vem embalado, vai pegar o Juventude, que é uma equipe de Série A? É, mas vive um momento fragilizado, vive um momento conturbado. Então, tenho certeza que o professor Ayrton dos Anjos não é nenhum menino, é conhecedor ali do ambiente interno da equipe do Juventude, já trabalhou lá por cinco vezes. O Ari Barros também já trabalhou lá por cinco vezes. Temos jogadores importantes aqui que já trabalharam lá também, sabe como funciona. O próprio Nicolas já jogou no Juventude, já jogou no Rival também. Então, assim, é um ambiente, na minha leitura, propício para um bom jogo, um bom desempenho e, quem sabe, uma boa vitória do Paysandu. Os adversários aí do Campeonato Gaúcho, a gente pode dizer que eles se equiparam aos adversários aqui do Paysandu no Campeonato Paraense. Nós não temos grandes equipes no futebol gaúcho. A gente só tem ali o Internacional, o Grêmio, obviamente, e o Juventude não ganhou de nenhum deles. Se tivesse ganho, então a gente poderia dizer não, mas, poxa, o Juventude já ganhou do Grêmio esse ano. Não, o Juventude já ganhou do Internacional. Não ganhou. Inclusive, esse placar de 4x0 na última partida, ele é o segundo placar igual, né? Aliás, é o placar igual, né? Do segundo jogo que o Juventude fez contra o Guarapá. Porque no primeiro jogo, a segunda partida logo do Campeonato Gaúcho, o Juventude também enfrentou essa equipe e também aplicou aí esse mesmo placar de 4x0. Ou seja, pegou aí o Guarapá para saco de pancada duas vezes, né? Na competição. Então, eu acho que assim, não é muito que parâmetro para eles esse confronto contra essa equipe aí. Mas, obviamente, que essa vitória, ela traz uma certa tranquilidade, mesmo que meio mascarada para esse jogo, mas traz uma certa tranquilidade. Seria muito pior para eles, né? Para o interno ali do clube, se tivesse já sete jogos sem vencer, né? Então, traz uma certa tranquilidade, mas continua sendo um momento difícil, um momento delicado. Para eles, avançar na Copa do Brasil vai ser maravilhoso. Vai ser o recomeço, digamos assim, para um bom momento, quem sabe, para eles. Agora, o contrário, o Paysandu se classificar lá no Rio Grande do Sul, acredito eu, que vai acarretar na queda do treinador Roger Machado do cargo do Juventude. Agora, as equipes vão ter algumas novidades para esse jogo em relação às últimas partidas. O Paysandu, por exemplo, não teve aí nos últimos jogos o Robinho em campo. No último jogo, poupou o Nicolas, poupou o Vinícius Leite também. Então, são jogadores que são fundamentais aí para o Paysandu e eu tenho certeza que o Hélio vai vir com força máxima para esse jogo. Robinho no meio de campo, o Vinícius Leite na esquerda, Nicolas ali como centroavante, Jean Dias, vai vir com força máxima. Assim também como o Juventude recebe um reforço para esse jogo que é o retorno do Nenê após ali a contusão que ele teve, né? Nessa partida, o Nenê provavelmente vai entrar como titular. Se entrar como titular não vai ser nenhuma surpresa, mas o Nenê também tem outros jogadores ali que se diferenciam bastante na equipe do Juventude. que a gente pode citar aqui o Jean Carlos, o Jadson, a gente pode citar o Gilberto, o Lucas Barbosa. São jogadores ali que esses últimos dois que eu falei atacantes são jogadores que fazem diferença ali na equipe do Juventude e que vão se somar ao Nenê como os grandes diferenciais aí da equipe gaúcha. Agora o que é que a gente pode esperar desse jogo? A gente pode esperar um jogo difícil, obviamente, são jogadores qualificados que tem ali no Juventude por mais que tenham vivido estão vivendo um momento delicado mas são jogadores de qualidade são jogadores que não vão de forma alguma facilitar a vida do Paysandu eles vão ter o fator casa ao seu favor. É o Paysandu que vai ter que se virar em dois, em três pra não deixar os caras jogarem porque eles já estão habituados a jogar lá na casa deles. Então, sem dúvida nenhuma não será uma tarefa fácil essa classificação para o Paysandu mas não é uma missão impossível também buscar essa classificação lá no Rio Grande do Sul. Acredito muito que o Paysandu pode sim trazer essa classificação de lá e principalmente que o Paysandu consiga fazer um bom jogo de igual pra igual com uma equipe ali que hoje está no alto escalão do futebol nacional. Juventude está na Série A é um grande desafio é sim uma partida pra gente tirar como parâmetro desse time do que esperar do desempenho da entrega da nossa equipe para a continuação da temporada. Mas deixa eu te perguntar tu já tem onde assistir esse jogo? Pois é, não perde oportunidade e vem fazer o teu teste gratuito e ganhar o teu desconto pra tua assinatura do Play TV Max. Lá você vai ter acesso a esse jogo do Paysandu aos todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Lá você vai ter acesso a todos os campeonatos do mundo assim como também os campeonatos brasileiros os regionais Copa do Brasil Libertadores Sul-Americana Copa Verde Copa do Nordeste tudo assim como séries filmes reality show documentários desenhos tudo você encontra no Play TV Max e o melhor de tudo você pode ter acesso aí na palma da sua mão instalando o aplicativo no seu celular na sua televisão no seu notebook aonde você quiser. Tá liberado o desconto pra quem é inscrito aqui do canal Meu Paysandu e o link pra você fazer o seu teste gratuito e posteriormente a sua assinatura do Play TV Max vou deixar aqui abaixo e o número claro tá passando aí na tela pra vocês. Outra coisa muito importante que tu não pode deixar de fazer não pode deixar de vir aqui na Poder Esporte fazer o teu palpite na vitória do Paysandu no empate no mercado de gols da forma que tu quiser e olha só percebeu bem aqui nessa nesse banner aqui colocando 50 reais tem 50 reais de bônus sem rollover tá galera esse aqui é um dos bônus uma das promoções desse mês de março agora na Poder Esporte agora aqui você tem todos os jogos da Copa do Brasil e vários outros pra você apostar minha aposta pra esse jogo é essa daqui empate ou fora coloquei aqui mil reais pra um possível retorno de mil novecentos e trinta esse aqui foi o meu palpite pra esse jogo de hoje tô muito confiante e tô muito aborrecido também com umas matérias que eu vi ali de jornais aliás de dois sites do Rio Grande do Sul ou de lá do eixo falando do Paysandu fiz até um vídeo no Instagram se tu ainda não me segue segue lá arroba canal meu Paysandu e é por esse motivo que eu fiz essa aposta aqui tudo ou nada nesse jogo entre juventude e Paysandu você pode fazer a sua aposta também num valor que você quiser mas já te dou a dica coloca ali pelo menos 50 reais que você vai ganhar aqueles outros 50 reais de bônus pra apostar na Poder Esporte vou ficando por aqui mais um vídeo do canal meu Paysandu tamo junto até a próxima é nóis não esquece de deixar o like se tu não deixar o like meu amigo vai ter um filho remista em 2024 então é melhor tu deixar o like não esquece de se inscrever valeu e fui não esquece de se inscrever no canal não esquece de se inscrever 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 não esquece de se inscrever